Música Esse objetivo é na verdade revitalizar áreas degradadas, né? Com espécies nativas, que é a praia de Cubatão. Então a ideia é trazer a comunidade para esse aspecto, a interagir com o aspecto ambiental. Música Nós plantamos bastante espécies nativas, principalmente árvores frutíferas, né? Goiaba, Pitanga, também plantamos palmitos de Jussara, que é uma espécie que está em extinção. A criança vem aqui, ela tem todo o contato com a terra, ela aprende técnicas de plantio. Música Cada plantio desses significa uma qualidade de ar melhor, significa ter substâncias naturais para que pássaros possam vir fazer seus ninhos e além de dar equilíbrio, equilíbrio mesmo natural para esse ambiente. Essa iniciativa da GED, junto com o engenheiro Gabriel, tornou-se isso viável. E ele envolveu pessoas da sociedade civil, que é o mais importante, né? Que as pessoas tenham a consciência que cada árvore dessa tem um significado em nossas vidas, né? Música Eu queria agradecer principalmente nossos patrocinadores, que são a Baia, né? Patrocina e participa de todas as nossas ações socioambientais. Essa ação específica eu queria agradecer à Prefeitura de Cubatão, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, que cedeu aqui o espaço para a gente, veio aqui, monitorou as áreas que são passíveis de fazerem esse reflorestamento. E também a nossa parceira, a Elog Logística, do Grupo Eco Rodovias. Música 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 Música